Olá gente, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Saudade de vocês. Tô passando por aqui pra trazer uma dica, uma sugestão, pra que vocês possam fazer alguma coisa assim muito legal pra vender pra essa turminha aí que tá bastante envolvida com seus cachorrinhos, seus gatinhos. E que tal a gente fazer frufru, tapetes frufru, pra atender essa demanda desse povo que gosta, dos animais que amam. Por que que surgiu essa ideia? Nós colocamos a feira, o nosso carro na feira, e nós estamos ao lado de uma loja que trabalha com artigos pet. E aos sábados, gente, é incrível, é um desfile de cachorrinhas, de lacinho, de sainha, e vão tomar banho e sair de lá super cheirosa no colo das donas, né? E é aquele luxo. Eu fiquei pensando, poxa vida, esse pessoal ama tanto esses bichinhos, que tal fazer um tapetinho pra eles? Eu acho que elas vão gostar. Eu vejo, né? Eu não tenho cachorro pequenininho, meu cachorro é grande, é no quintal, é cachorro grande, não fica dentro de casa. Mas tem essas coisas mimosinhas, que as pessoas colocam dentro de casa, né? E põe um paninho pra que fique ali dormindo. Então, nós estamos hoje com essa ideia e eu vou passar pra vocês. Então, aqui, ó, eu já desenhei aqui, ó, tá? Já desenhei, já preenchi com o preto os contornos, né? E agora eu vou preencher as orelhas, vou fazer o restante e vou mostrar pra vocês. Gente, é uma dica pra que a gente possa vender coisas que as pessoas estão precisando. E nós chegamos à conclusão, eu e meu esposo, que nós não vamos trabalhar mais com esses tapetes grandes e de 200, 250 reais. Porque as coisas estão muito difíceis. Pensa bem, um botijão de gás tá caríssimo. A pessoa vai deixar de comprar alguma coisa de primeira necessidade pra comprar um tapete caro? Pensa bem. E outra, tem tapetes aí industrializado que é mais barato do que o nosso. A gente tem que entender isso, porque nós temos esse todo trabalho artesanal, não é isso? Então, encarece também o nosso produto. Chegamos à conclusão que nós vamos trabalhar com artigos bem mais em conta. Porque a feira, ela tem valores que agregam os produtos. Então, o nosso carro, ele vai ter de 10 a 60 reais. E esse tapetinho aqui, pra cachorrinhos, ele vai se encaixar dentro desse preço aí. Eu tô terminando, vou pesar direitinho e a gente vai ver por quanto nós vamos vender. Porque não queremos vender caro, gente. Porque se a gente gasta pouco, nós podemos também oferecer um preço legal. Não é verdade? Deixa eu dar uma dica pra você. Você ainda não se inscreveu no meu canal? Um pouco de tudo? Passa por aí, se inscreve. Semana que vem, nós vamos... Não vamos fazer vídeo de tapetinho. Eu vou trazer uma outra dica excelente pra vocês. Porque o nosso canal é um pouco de tudo. Então, a gente agrega de tudo que é necessário, que a gente gosta e que sabe que tem alguém precisando. Mas você precisa se inscrever no canal. Passa aí, deixa o seu comentário. O que você tá achando? Eu já passei aí, já deixei um vídeo. Gente, eu tive convite. Tem, acho que uma semana, que eu voltei a fazer minhas coisas. Fiquei muito mal. Fiquei quase 30 dias sendo tratada em casa. Mas muito mal mesmo. Precisei ir pra UPA, receber soro, medicação. Então, tudo isso eu tive que dar uma parada. Mas agora eu tô retornando. Mas tô pedindo a você. Nosso canal não pode morrer. É um pouco de tudo. É onde a gente compartilha. É onde a gente tem aquele momento de oração. Recebe o pedido de oração de vocês. E outra novidade. Tem o outro canal só pra bordado. Se você gostava de bordado e fazia parte aí do canal um pouco de tudo. Agora você pode buscar apaixonados por bordado. É só bordados. E lá eu tô aguardando você. Tá bom? Então, olha só. Eu vou dar continuidade aqui. E vou mostrar a vocês como que ficou o nosso tapetinho. Tá ok? Oi, gente. Tô aqui de volta pra mostrar a vocês a belezura que ficou o nosso tapetinho. Sinceramente, dá até vontade de ter um petzinho pequititinho pra ficar em cima desse tapetinho. Olha que luxo. Olha que graça que ficou. Ó! Ficou lindo, não ficou? Maravilhoso. E olha só o que que eu fiz. Um lacinho. Que se for uma menina, você pode acrescentar o lacinho. Olha. Olha que bonitinho. Olha, menininho. Bota um lacinho. Também tem, olha. Uma florzinha. Feita também, ó. Também pode colocar a florzinha. Ó. Ficou show, não ficou? Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. E ele, gente, ele tá por 50 de largura, por 45 de comprimento. Então, ele ficou muito show. Essa é a minha dica pra você. De repente, você tem, assim, uma clientela, vizinhos, amigos, né? Que são apaixonados pelos pets. E você fica pensando assim, o que eu posso fazer? Faz isso aí. Não oferece, assim, como o tapetinho de banheiro. Que eu vi muito disso aqui. Tapetinho de banheiro. Oferece aqui, ó. Pro seu pet. Pra você botar lá no cantinho. Bota aquele cheirinho que ele gosta. Que ele vai identificar como sendo dele. Ele só vai deitar aí. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado dessa dica. E não se esqueça de escrever no canal. Deixar o seu recadinho. Deixe o seu comentário. Eu respondo a todos os comentários, gente. Responde. Não deixo ninguém sem comentário. Faça pergunta. O que você quiser saber. Eu vou estar te respondendo. E agradecendo a Deus pela sua vida. Você que precisa de oração. Coloque aí nos comentários o seu nome. Sempre nós estamos orando por vocês. E vai ter um dia na semana. Que eu vou convidar vocês pra um bate-papo. Onde nós vamos poder compartilhar. Conversar mais. E orarmos. Quem sabe fazer uma live. Onde a gente possa orar um pelos outros. Que tal? Coloque aí na sua sugestão. Aí no comentário. O que você acha disso. Beijo no coração. Fiquem aí com a nossa dica. Ó. O nosso tapetinho. Pro pet. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um pouco de tudo.